E essa música eu dedico a todos vocês desse bloco maravilhoso Essa parte romântica que só o bonde do asa faz Eeeh, bonde do asa! Você eu amou, eu esperei E até chorei Não tô feliz, eu me entreguei A solidão, também errei Peço perdão, não quero mais Viver assim, sem ter você perto de mim Hoje estou só, sem seu amor Vamos tentar, te dou o tempo que precisar Só não deixe morrer nosso amor Você está em meus sonhos pela eternidade Toda noite eu choro por ti Te dou o tempo que precisar Só não deixe morrer nosso amor Você está em meus sonhos Nesse frio, nessa eternidade Nesse frio, nesse frio Você eu amou, eu esperei E até chorei Não tô feliz, eu me entreguei A solidão, também errei Peço perdão, eu esperei Peço perdão, não quero mais Não quero mais viver assim Sem ter você, sem ter você perto de mim Que precisar Que precisar, bonde do asa Só não deixe morrer o amor Você está em meus sonhos Você está em meus sonhos Você está em meus sonhos, eu sei Nesse frio, nesse frio Cadê você? Nem a lua, nem a azul do mar É tão grande quanto o nosso amor Nosso amor, bonde do asa Dou o tempo que precisar Só não deixe morrer o amor Você está em meus sonhos Pela eternidade Toda noite eu choro por ti Dou o tempo que precisar Só não deixe morrer o amor Você está em meus sonhos, eu sei Nesse frio, nesse frio Cadê você?